Então, estou aqui por último com esses dois amigos, idealizadores desse evento, Olhar em Alto Nível. Queria saber aí de vocês, o que vocês acharam do evento também, se para vocês foi legal, sei que é correria, sei que fazer evento é punk, mas acho que o principal, queria saber de vocês o quanto é importante a nova geração está participando, eu sei que vocês também estão querendo colocar a galera que está começando em contato com as pessoas que já estão no mercado, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a importância da nova geração estar presente no movimento. Foi interessante falar sobre isso, é bacana pra caramba. A intenção de fazer um Olhar em Alto Nível nova geração é exatamente essa, pra trazer pro mercado desse mundo, que é o mundo do workshop, um produto novo, ou produtos de novo. Mas quando eu falo produto novo, eu não falo de pessoas serem produto, mas de ideias diferentes. E eu não estou pensando nisso por falta de competência dos que já estão, muito pelo contrário. Os que já estão são pessoas que fizeram a gente estar aqui hoje, nos inspirando e tudo mais. Mas tem que haver uma renovação, principalmente no bolero. Durante muito tempo foi colocado como um ritmo de velho, um ritmo não estudado, um ritmo meio que banalizado, deixado pra lá. Enquanto os ritmos quentes foram crescendo muito, como o bolero, como o zuc, samba, forró, sendo externado pra outros países. O bolero, ah, é o pai da dança de salão e tal, mas nunca mais, não estudado. Hoje mudou isso com o bolero estilizado. E trazer essa galera nova é importante por conta disso que está mostrando que o jovem também tem capacidade de falar que o bolero também é coisa de jovem, é coisa pra frente, é coisa proativa. Tanto que está aqui a minha parceira, que começou comigo com 14 anos, hoje vai fazer 21 daqui a pouco, agora em novembro, em dia de novembro. E é Giovanna Oliveira, que eu ensinei a dançar, minha melhor amiga, meu fechamento, é isso aí. Fala aí um pouquinho, Gia. É, eu estou feliz, muito feliz, porque, assim, pra mim é uma honra estar aqui. Eu cheguei como bolsista, fui aprendendo, aprendendo, e hoje é gratis para mim estar dando aula com o meu mestre. Assim, eu fico muito feliz pelas pessoas darem essa oportunidade pra gente, espero que muito mais gente tenha a mim também como inspiração pra estar aqui hoje em dia falando com vocês. E eu estou, assim, muito feliz mesmo por estar aqui. Não, eu acho que deve ser legal, né, fazer parte de toda essa trajetória, assim, né? Deve ser legal, assim, participar e estar presente junto com pessoas que estão no mercado. Acho que isso é muito bom. Nem sempre todo mundo tem essa oportunidade, né? Exatamente por isso. Porque, na verdade, é um mundo que, eu não vou falar que é ruim em questão do monopólio, mas acontece que começou assim. São aqueles que são indicados por aqueles e aqueles ficam. Por que não expandir isso? Tem muita gente querendo mostrar o trabalho, né? Tanto jovens com academias. Quando eu falo jovem, gente, preste atenção, não é jovem de idade. Eu estou falando jovem no mercado de trabalho. Que, de repente, tem até uma escola que tem 20 anos, mas nunca deu a oportunidade pra aquele cara mostrar o trabalho dele fora. Nunca foi convidado. Esse cara é a nova geração. Entende? Não é jovem de idade. Jovem de experiência com esse mundo. E eu estou muito feliz. Obrigado aí, o Dança 2, a Leandro. Fiz colachou. Deu todo um brilho, um diferencial absurdo ao evento. Dança 2, arrasando. Leandro, obrigado. E é isso aí. Ano que vem tem mais Bolero em Alto Nível Nova Geração. E você, profissional, que está ouvindo isso, e quer uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Bolero! Entre em contato comigo. Fala comigo que aqui é o teu lugar. Valeu. Vem, galera. Tchau, tchau, tchau.